Bom dia, a porta estava aberta e eu já fui entrando, tudo bem? Não sei porque fui entrando, ninguém te conhece, mete o pé, sai voado! Sai voado! A porta está aberta! Cala a boca! Querida, que bom que você veio! Gente, essa é a Margarete, assistente social do Brasil no consulado aqui nas Arábes. É Guete! Guete! Oi, Guete! Guete é bonita, né, Sander? Prazer, Guete, tudo bem? Tereza Tizio, bem-vinda! A casa é sua, Guete! Obrigado! Prazer, dedeto, ex-pagodeiro, ex-porteiro e ex-empresário. Prazer, sou do meu também, dona consulesa, Sander, essa é a minha pessoa. Não precisa dessa cerimônia toda, não, porque quando o Jô foi lá no consulado, ela me falou de tudo sobre vocês. Contei tudinho da nossa vida pra ela. Foi, ó, tintim por tintim. Querida, que bom que você conseguiu chegar, porque esse palácio tem uma localização meio esquisita. Eu fiquei com medo de você não conseguir encontrar gente. É, mas quase que eu não consigo, Jô, porque quando eu passei pelo mercado, tinha uma confusão enorme por conta de um pessoal que tava vendendo produto pirata em uma barraquinha. Um absurdo, você acredita nisso? Eu acredito, eu acredito. Olha, essa gente não tem o que fazer ficar vendendo produto pirata. Eu tenho onde de quem vende, que é pirata. Se eu encontrar na frente, eu vou meter a mão, se eu souber quem é, eu arrebento. Eu chego a ficar nervosa, que eu bato no primeiro que tá do meu lado. É, mas o papo tá bom, né? A conversa tá boa. Mas nós temos que levar as caixas ali pras doação, né? Isso, isso. Doações? Doação. Ai, gente, que bacana. Pra onde? Nós doamos pros camelos do deserto. Isso, isso. Coitado dos camelos, mano. Os camelos passam fome, passam sede. Eu fico até... Não chora. Seu Anderson, não chora. Vamos logo que os camelos tão passando fome, tão precisando da gente. Vamos lá que eu te ajudo rápido. É muito prazer, viu? Vai. Bora, bora, bora. E foi muito bom te conhecer aqui também. Margarete, é... É isso aí. Vem, vem, vem! Vai, não, vem! Isso, Guete, fica à vontade. A casa é sua. Fica à vontade, Guete. Eles são tão legais, né? Eles são lindos demais. Aqui, Guete tá emocionada. Não, não chora, não chora. É lindo demais. Lindo demais. Mas eu acho que a gente deve focar no que eu vim fazer aqui, né? Exatamente. Que são as entrevistas. E olha, Jô, você vai ser a primeira. Ai, eu adoro ser a primeira. Sai! 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 Aqui, Guete! Guete, eu vou ficar aqui. Mas você fica tranquila que eu vou ficar o quê? Eu vou ficar quietinha. Eu não vou falar nada. Tá certo, Teresa. Eu vou fazer aqui algumas perguntinhas de protocolo, perguntas simples, só mesmo para checar a honestidade de vocês e ter certeza que vocês são ficha limpa, né? Pode ir. Tô preparada. Minha ficha, minha filha, lavada com água sanitária. Merda, né? Deixa abaixo. Deixa. Pode ir. Vai. Então, Jô, quero aqui começar com você. Quero te fazer uma pergunta. Tá. Você já teve alguma relação com um foragido da polícia chamado Valdomiro Lacerda? Ele era assim. Valdomiro era branquinho. Ele tinha... Careca! Ele é da Beta Engenharia? É assim mesmo, né? Não. Ele não conhece, não. Você conhece? Vamos direto ao assunto, né? Porque eu achei que você ia me perguntar o quê? Alguma coisa sobre a nossa triste história que viemos do Mery e agora estamos aqui nas Arábias sem conseguir voltar para o nosso lar. Não é isso que você vai perguntar? Não. Ah!